E o Subprocurador-Geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, Lucas Rocha Furtado, pediu que o ministro do TCU, Antônio Anastasia, que defina critérios para o uso do cartão corporativo da Presidência da República. No pedido, Furtado menciona abusos ou desvios apontados em sua utilização durante o mandato de Jair Bolsonaro. Furtado também solicita que o TCU envie cópia da representação para que a Procuradoria-Geral da República inicie uma investigação criminal. A petição cita o fato de o filho de Jair, Carlos Bolsonaro, ter utilizado o cartão para pagar diárias de hotel em Brasília quando trabalhava remotamente na pandemia de Covid-19. Com o dinheiro público do cartão da Presidência, o vereador do Rio de Janeiro gastou R$ 3.200 em 11 diárias. A ideia do Subprocurador é responsabilizar todos os agentes públicos que se beneficiaram com mordomias à custa do erário.